Tô Tão Feliz Daqui não saio, daqui não me movo Tenho certeza que esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se isso tudo é certo Não sei se temo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei é motivo pra comemorar Mas se não sofresse assim, não tinha razões pra cantar Ha, 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 mas eu tô indo à toa Não que a vida esteja assim tão boa Mas o seu riso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais gente mais bonito soa Eu agradeço por você cantar Lá, 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 lá Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me morro Tenho certeza que é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se tudo é certo Deu esse tempo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei é motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim, não tinha razões pra cantar Mas eu tô rindo à toa Não que a vida esteja assim tão boa Mas o sonho já ajuda a melhorar E cantando assim parece que eu tenho a poupola Quanto mais triste, mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Dona, Lá, 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 Lá Rú Legenda Adriana Zanotto